E aí, galera? Beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da série dos pedreiros aqui, empreiteira, murilão aqui, velho, murilão empreiteiro. Tô com o Fernandão, com o Ranzão hoje. E aí, galera, vocês estão bons? Oba, bom! Tô beleza, velho. Tranquilo. E aí, vocês estão tranquilos aí, rapaziada? Todo mundo no pilote aí, 5 a 5 a 5 a 1 a 1 e tudo mais, cara? Ah, com certeza, né? Ah, naquele pique. Galera, olha o tamanho das máquinas que a gente apareceu hoje, velho. Olha também desse caminhão, mano. Você é louco, cara? Também desse aqui, velho. Olha o tamanho da roda aqui, ó. Tô até com vergonha, velho. Dá dois Fernandão a roda. E olha que o Fernandão é grande, hein, duro? Caramba, caramba, mano. Meu amigo, vou falar pra vocês, hein? Bicho é grande. Galera, hoje a gente tá na empreitada aqui de tentar ir em busca da areia e produzir um pouco de ouro, né? Que ouro tava dando uns pila pra gente, então a gente separou alguns caminhões, né? Esses dois gigantescos aqui, vai ficar comigo e com o Fernandão aqui no puxizão, indo ali pra ver se a gente consegue pegar a areia. Ele também vai até pegar minério de ferro, o que é super legal. E o Ryanzão com o Scania aqui, ele vai levar lá pro ouro, né, velho? Esse cara aqui é melhor pra ir lá a gente extrair no ouro. O ouro é bom que tá dando dinheiro, tá? E ele tem uma capacidade alta também, então vai dar pra gente pegar bastante grana. Além disso, vamos indo lá que a gente vai conversando, mano. Mas além disso, eu já preparei aqui um caminhão com água pra gente, né? Porque no episódio passado a gente teve que comprar água e foi extremamente caro, né, velho? Foi meio tenso, mano. Ah, vou falar pro seu, o caminhão quase que não passa na estradinha aqui, hein, bicho? É, eu queria dizer agora, tive que manobrar aqui pra entrar. Meu amigo, cara, olha isso aqui só, dá pra ver o chapelão dele, mano. Nossa, cara, tem umas escavadeiras que a gente nem comprou ainda pra usar aqui, galera. Esses caminhões a gente comprou. Metemos uma grana, injetamos aqui um auxílio do governo aqui, porque a situação tava crítica. E, cara, onde é que sai? É por aqui mesmo, será, velho? Eu sou perdido aqui, tá vendo? Esquerda. Tá pra direita, né, mano? E aí, é pra esquerda aí, ó. Ih, você acabou de sair. Eu vim por aqui antes. Ah, você foi? Foi por... Ah, é que dá pra você ir subindo, né? Aqui é outro lugar. Pra direita também? É, você pega a direita aí e vem pegando a direita pra cá também, cara. Pô, que lugar é da hora, mano. Como é que será que eu uso a linha do trem aqui, velho? A gente podia pegar, tipo, usar o trem pra fazer o transporte de minério uma hora, né, velho? Não é pra vender, né? Pra venda, mas... Será que é só pra venda, cara? Eu não sei como é que funciona, velho. Tem que descobrir. Rapaziada, essa aqui é a área de número 2 aqui da nossa mina, da nossa área aqui. Ela tem uma extração de pretólio, velho. Pô, mano, eu peguei a maneira de falar pretólio. Agora, mano, para de falar essa bexiga. Mas tem petróleo ali. A gente faz a extração dele pra... Tá transformando em diesel, né, cara? Opa, eu peguei o caminho errado aqui e freendeu pra direita aí, tá, velho? Pera aí, cara, mano. Não, não é pra cá não, não é pra cá não. É, não, eu tô freando, tô freando. Você tem noção que o freio do caminhão é bom? Não freio. Não freio? O caminhão não tem freio. Ah, o bom que os caras fizeram a ponte aqui, velho. Eu acho que o problema aqui não é que não tem freio, mano. É que tá meio tenso, velho. É, tá meio pesado, né? Ah, cara, os caras arrumaram a ponte aí, mano? Ah, vocês não passam por essa ponte, não. Não? Não. Ah, mano. Muito estreitinho. Calma aí que eu tô full cego, mano. Era aí que eu tô full cego até aqui. Pra onde que é, bro? Não, é pra dar ré aqui. Calma aí que os operadores aqui estão vai perder. É que eu vou por outro caminho, só pra... Mano, cara, eu passei por uma ponte quando eu fui vender ouro, mano. Ai, que eu vou falar pra você, mano. Aquele outro caminhão ali que eu não sei nem como é que eu passei, velho. Inclusive, aquele outro cara não tá aqui por conta da quantidade que ele pega, que é bem baixa, tá, galera? Então a gente deu uma pelada aqui e chamou na xinxa, mano. Deixa eu botar pra descarregar. Ué, você tá zoeira? Ah, tá. Achei que não ia bascular, mano. Tá, pomba, frio. Olha a lábua do pistão que tem aqui, duro. Tem que ter, né? Se não a mão ergue. Pois é, velho. Olha só, mano. Beleza, descarregou aqui. Ele não vai baixar, não? Achou, velho. Vambora, deixa eu dar a linha aqui pro Fernandão e a gente já vai ver como é que faz pra acionar esse cara aqui. Ah, e se precisar de diesel, vamos ter que comprar, velho. Porque, cara, é impossível, é inviável a gente transportar diesel, tá, galera? Por conta do tempo que leva pra abastecer, velho. Demora muito pra gente pegar, sei lá, 10 mil litros de diesel e vai... Mano, vai igual água, velho. Agora você tem que parar mais pra frente, viu, Dudu? Ué, deu aí? Beleza, é isso. Eu que fui taxado aqui mesmo, cara. E o jogo não gostou de mim, aparentemente, né? Beleza, valeu, jogo. É nóis, cara. Vamos ver o que que falta pra funcionar. Ué, nada, mano. Ele já funciona, já? É tipo energia solar, esse trem aqui? Acho que tá funcionando. E é mais ou menos aonde eu morri pra descarregar. Tá funcionando. Cara, é lá no ouro mesmo, meu, Renzo. Vai tá escrito lá onde sai ouro, velho. Lá na maletinha lá atrás. Solo, cênia, aéu. Aqui. Que? Velho, não precisa de nada, pô. Não, é só a gente descar... Aqui, ó, galera. Essa fábrica aqui é muito doida, velho. A gente, basicamente, ela descarrega a terra aqui e ela vai produzir areia, cascalho, sobras e ferro, cara. Provavelmente minério de ferro. Aí ele cai tudo aqui nesses briques aqui e depois acho que a gente tem que pegar numa pá carregadeira. Por enquanto não caiu nada. Acredito eu que isso aqui deve ser as sobras. Isso aqui eu acho que é areia. Isso. Meu Deus. Tá, peraí que eu aparentemente... O minério de ferro, ele dá mó rolê aqui, tá? Não, o quê? Mano. Não sei, cara. Onde é que cê é o ferro, velho? Como é que é, Fernandão? Deu uma travada na tua voz aqui, velho. Não sei se foi minha internet, velho. Aí deu uma caída, velho. Isso aqui eu acho que é pra descarregar, não é? Tipo, esse aqui deve descarregar pra vir aqui pro armazém e a gente pegar com o trem. Cipá, velho. Acredito eu que seja isso aqui, mano. Porque, ó, veja bem. Tem uma, duas, três... Só tem três briques aqui e o quarto tá pra lá, mano. Aqui descarrega a pedra. O ferro vem pra cá, mano. Alô? Alô? Eu tinha bugado no Discord. Opa, deu aquela subida no ping aí? Deu. Aí complica, velho. Dá um tapa no tempo aqui, só pra ver se produziu. Ah lá, ó. Já produziu alguma coisa aqui, mano. Quanto que tem aí? Será que já saiu areia nessa... Essa jabiraca aqui? Caraca, sete mil litros de areia. Saiu sete mil litros de areia. Deu onze mil litros de cascalho. Sobra deu três mil litros e três mil litros de ouro. Ah, de ferro. De ouro não, de ferro. Ah, maravilha. Pelo menos a gente já tem areia. Galera, conseguimos areia. Então a gente já tem areia, areia de rio. E vamos precisar, acho que, só do cimento pra fazer o concreto agora, né, mano? Cipá, velho. Eu queria saber onde que pega ferro, mano. Eu não sei se é aqui, nessa... Nessa biquinha aqui. Aqui embaixo, cara. Será que é aqui que a gente pega minério de ferro, velho? Porque pra mim... Eu acho que isso aqui é uma... Eu acho que é meio uma fábrica isso aqui, pô. Não é? Porque ele tem... Ou aqui que carrega tudo, será? Cara, eu acho que aqui carrega tudo, Cipá. Porque... Oh, oh, veja bem isso aqui, mano. Segue a lógica que não existe muito bem, mano. É, é meio tenso, ó. Cara, ele sai essas três esteiras pra cá e vai descarregando aqui. E essa quarta é que seria, acho que era a do ferro. Ela entra nessa casa muito louca, que a gente não tem acesso ali dentro. E não consegue ver nada. E, tecnicamente, é ela que tá trazendo ferro. Então, eu acho que a gente vai pegar o ferro aqui. Ou a gente pode carregar essa parte desse minério de ferro aqui no trem, mano. Pelas interligações que tem. Outra interligação... Ah, não, é aqui, 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 ó. Acho que é aqui, ó. Meu amigo, mas que dificuldade, mano. Caraca, que escara louco, velho. Mandaram pra um canto, mandaram pro outro e saem ali, ó. É, aqui. Aqui é ferro. É, ó. Já tem a plaquinha ali em cima. Tá, maravilha. Eu não sei o que a gente pode fazer com ferro. Não sei se a gente vende, se a gente usa ou o que faz. Mas eu gostei dessa parte de mineração, velho. Bora minerar mais um pouco ali, Fernandão? Bora. Então sim, bora, mano. Vamos descer. Vamos descer ela pra mina, velho. Renzão, se você descarregar a terra aí, depois dá pra você pegar água aqui, cara. Se você quiser levar aí pra aí, mano. Fica a vontade isso aí, Dudu. Voltando aí com o caminhão, aí eu levo água lá. Beleza. Não é pra direita, mano? Ah, não. É pra direita, mano? É, eu peguei o caminho errado aqui, tá? Só pra avisar aí de novo. Toma até uma água aqui. Agora pra dar aquela lubrificada aqui na garganta. Que é meu amigo. Tá difícil, cara. Pô, isso aqui é o quê, velho? Umas bombas? Ah, acho que são os filtros hidráulicos do bagulho, esse pá, né, mano? Tá vendo do lado da gabine aí, Fernandão? Brico vermelho, mano? Aham. Eu acho que isso é um filtrão hidráulico, né, mano? Provavelmente, pelo que dá de ver. É, cara. Tem até uns outros direct Johnson, um branquinho do lado também. Tem, tem uns brickdick ali, velho. Não faço ideia do que seja, cara. É isso, é um caminhãozão da vulva, velho. Pô, quanto é que deve custar um caminhão desse na vida? Uns 5 milhões, pá, mano? Mais ou menos. Eu acho que mais ou menos isso. Não deve ser tão barato, né? Ah, com certeza não, mano. Eu pego o caminho errado de novo, velho. Caramba, pô. Eu tô perdido, mano. É antigo GPS aí, mano. Pô, vou ligar aqui mesmo. Tá difícil, velho. Peraí, tá voltando pra me buscar isso mesmo? Não, pô. Ah, é o Ryan aqui já, ó. É, sou eu. Tem um Ryan aqui pra cá já, velho. Deixa eu descer por aqui, cara. Nossa, boa, Fernandão. Parabéns aí. Eu vi isso aqui, mano. Esses caminhões são muito grandes pra mina, cara. Do enrosca, com tudo. Pô, mano. Essa mina aqui é meio pequenininha, né, velho. Falava tudo, cara. Ai, meu Deus. Não bate aí, não, cara. Eu acho que eu tô descendo pelo pior lugar possível, cara. Pelo menos o mais difícil, mano. Você vai carregar no quê? Na escavadeira ou na pá carregadeira aí, mano? Eu não sei. O que você escolhe? Cara, eu vou carregar na pá carregadeira. Bem, sendo bem sincero aí, que eu acho muito mais fácil, tá? Essa pá carregadeira extremamente balanceada aí que a gente tem, mano. Ela é bem balanceada, né? Ô, demais, cara. Galera, a gente comprou uma pá carregadeira ali, velho. Mano, ela é tipo de outro mundo, tá ligado, velho? Os caras fizeram um serviço aqui que eu, mano... Sinceramente, eu tiro chapéu pra eles, velho. Porque eu acho que nem a NASA consegue fazer um bagulho desse, cara. Caramba, mano. O que que tu fez aí em cima, Fernando? Ah, tô escavando, né? Mano, o que que tu fez aí, cara? Eu tô lendo... Manobra, manobra, caçamba aí. Ô, pera aí que eu enrosquei no morrinho aqui, velho. O caminhão não aguentou o morrinho aqui, não, velho. Calma aí, pera aí. Se quiser despejar ali, você que sabe. Ah, tu que manda aí, tu que manda. Pera aí, agora que você já foi pra aí, né, mano? Chega aí, chega. Cola na grade aí, mano. Meu Deus. Eles iam fazer uma rampinha pra poder subir. Então, galera, sobre a capacidade disso aqui, digamos que ela cabe aqui 200 mil litros na concha. Na caçamba do caminhão, a gente tem a capacidade... Eita. Acabou o freio, tá? Não, é na capacidade do caminhão aqui. São de 75 mil litros. Quer dizer que, cara, mano, dá pra... Com a conchada cheia, dá pra carregadeira. A gente tem três caminhões, tá ligado, mano? Eu acho super ok, né, mano? Pra mim... Ei, Murilo, dá uma batida na bunda aí que tu despejou fora. Pô, foi mal, mano. Fernando, eu queria que despejasse... Ih, não vai sair. Mas pera aí, pera aí, pera aí. Eita. Vale lembrar que isso aí veio original, tá? Não foi nós que ditamos pra capacidade. Exatamente, velho. Essa aqui, pera aí, essa aqui não tem obra nossa aqui não, tá, mano? Isso aqui é... É obra dos gringos aí, velho. Tá pensando que é só brasileiro aí, que é só nós aqui. Que curte um pouquinho de capacidade, né? Não, maluco. Calma aí, os gringão aqui colaboram também, tá, mano? É meio difícil usar ela pra pegar aqui, viu, mano? Fala pra você, Fernando. Nessas partes aqui que já tá, tipo, meio ondulada. Eu não consigo limpar o solo aqui, velho. Mano, não é possível que eu sou tão ruim assim, cara. 49 mil litros. Aí, 63. Cara, é difícil pegar que você ganha, mano. Meu amigo. 67 mil. Vai, vai, tá bom, cara. Depois a gente carrega mais um pouquinho, mano. E no final das contas, a gente já tá quase limpando um pedaço relativamente grande dessa área aqui, né, mano? Tipo... Pois é. Vai vendo, cara. Que que é isso, hein, mano? Murilão, extrações aqui, empreiteira nossa aqui. TG, empreiteiras aqui. Tá voando, mano. Eu quero só fazer o concreto, velho. A gente arrumou umas betoneiras muito loucas aí, gente. Mano, é uma abelhinha. Tem a abelhinha, tem o lança-míssel. A gente só tem que escolher qual dessas betoneiras que a gente vai colocar ali, mano. Verdade. O pessoal ali não manja muito fazer betoneira não, tá? Então... É tipo, mano, é betoneira pra ganhar aqui, velho. Você completou aí? É, tá aí 98%. Precisa só um tiquinho. Ah, beleza, mano. Pera aí, velho. Vou tirar esse tramboio daqui, cara. Pô, na real que tá compensando ir lá descarregar pra carregadeira, viu, Tudy? Falar pra você, mano. Ah, então. É mais fácil, ela passa mais... Né? É, tá aquela passada, né, mano? Ô, Renazão, e tu aí, velho? Como é que tá o ouro aí, mano? Cheguei aqui pra descarregar água agora. Hum, pode crer, velho. Já dá pra acionar aí, Tudy. 100% Fernandão. Fechou. Vambora? Vambora. Pô, a buzinona é legal, mano. É. Cá entre nós que a buzinona aqui, velho. Põe respeito, cara. Opa. Ê, 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 ê. Deu ruim, deu ruim, deu ruim aqui, mano. Corta. Abandona a missão. Mano, vamos reto agora, velho. Efeito sonoro aí com atraso, viu, galera? Tá com delay no som, mano. É o que acontece, velho. A placa, a placa de som do caminhão tá... Exatamente, mano. O apito de som, ele vem quando você já tá indo pra frente. Um pouquinho depois, tá, velho? Dá um leve erro aqui, cara. Tá, então a gente tem que ir reto, direita, direita e esquerda, velho. Pronto, agora eu não vou errar. Tá com a bexiga, mano? Tá louco? Pô, pior que ali pra cima tem extração de mais alguma coisa dentro dessa mina, hein? A gente podia descobrir o que que é depois, cara. Talvez seja de... Aqueles minérios de pedra daí, né? Hum, pode ser, né, mano? Será que pra extrair pedra é meio de boa também? Só que a... Com o que a gente tem aqui já dá pra fazer isso, velho? Boa pergunta. Talvez precise de um britador, né? Hum, se pá, cara. Daquele brinque doideiro lá que vai... Tá furando a pedra aí, mano? Quebrando, né? Isso. Aí traz pra fábrica, né, velho? Aí... Ah, dá pra colocar na... Na escavadeira esse trem aí, né, mano? Olha lá o freio. Aham, dá. O freio desse negócio tá ruim, cara. Tem que dar uma... E eu volto por dar uma revisada nele, cara. Não sei você, hein, velho. É, é uma boa, é uma boa. Tá feio esse negócio aqui, cara. Tá, tudo bem que o caminhão tá carregado aqui e tudo mais, né? Mas, meu amigo, vou falar pra você. Freio aqui... É lenda, viu, mano? Eu já tô tocando aqui, Fernandão. Eu já vou saindo aqui pra... Beleza. Pra tu poder ir entrando ali, velho. Falou aí, bicho. Posta o pau aí, cara. Valeu. Mais uma descarregada aí, dá ali, mano. Ó, pelo menos a produção de areia e ferro e demais outras coisas aqui tá funcionando bem, né? Tá fluindo bem. A gente só vai precisar recarregar tudo aqui de volta, né? E levar lá pra onde a gente precisa levar, né, cara? Isso aqui seria um minério de primeira qualidade, né? Depois a gente vai transformando isso tudo que a gente tá coletando ali em outras coisas, né? A gente tá meio que filtrando, peneirando aqui, separando o que a gente tá extraindo do solo, né? Um solo rico aqui em ferro, minério e blá 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 coisa e tal, né? Ainda tem ouro. Caraca, mano. Uma terra dessa aqui, meu amigo, eu acho que eu ia ficar muito feliz se eu tivesse uma propriedade com um pouco de terra desse tipo aqui, hein, mano? Alô, vô. Mas dá cascalho, dá ferro, dá ouro, dá... Dá que mais que dá, mano? Dá areia. Tá bom, né? Dá pra fazer pedra de jardim, maluco, mano? Eu acho que é lucrativo, velho. Não sei você, cara. Só um pouquinho só. Galera, é o seguinte, ó. A gente vai encerrando esse episódio dos pedreiros por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar aquele like. O canal do Ferendão e do Renazão se encontra na descrição. Então, dá aquela passada lá. Hoje, lá por volta das oito da noite, estaremos ao vivo lá na Roxinha, oito e meia, nove horas, tá, galera? Não é oito, não. Oito e meia, nove horas a gente vai estar ao vivo lá na Roxinha. Cola geral lá. E é nóis. Roxinha é Twitch, tá, mano? Link se encontra aí na descrição também. Falou, gente. Valeu. E é nóis. Fui. Tchau, tchau.